Então você tá procurando um tênis branco, bom e barato? Fica nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar uma opção de tênis super barato e que tá compensando você comprar pra você estar podendo usar nesse ano novo. Bora lá? Oi gente, pra você que não me conhece, meu nome é Rafael, sou mais conhecido como Souza e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um tênis que eu comprei e que é assim, recomendo vocês comprarem se vocês estiverem atrás de um tênis branco. Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o tênis da Adidas. O tênis em específico que eu comprei é o Adidas Breaknet. E aí E aí E aí E aí Essa é a última vez que eu vou comprar alguma coisa pessoal lá na Magazine Luiza porque simplesmente, gente, eu comprei esse tênis no dia 20 e pensei assim, o pagamento vai ser aprovado, tipo, hoje já e ele já chega lá pro dia 24 pra usar no Natal porque o intuito seria usar esse tênis no Natal só que não deu e o que que acontece? Esse tênis, o pagamento dele só foi aprovado no dia 22 e assim, eu fiquei muito triste porque eu sabia que não iria dar tempo de eu chegar pro Natal e esse tênis aqui ele chegou só no dia 28 do dia que eu tô gravando esse vídeo Gente, o tênis chegou no dia 28 sendo que eu pedi no dia 20 mais de uma semana pra aprovar o pagamento e pra vir sabe? Eu nunca tive problema com isso na Magazine fiquei muito triste por ter demorado esse tempo ter ter usado ele no Natal mas, infelizmente, não deu certo, beleza? Bom, agora eu vou mostrar ele em detalhes pra vocês Bom, vamos lá ele tem essa cobertura aqui muito boa ele cabe, assim, o seu pé direitinho ele entra super fácil não é aquele tênis que você vai precisar se matar pra colocar no pé ele tem esse caderninho branquinho ele é todo branco, gente e ele é de couro eu fiquei muito impressionada porque ele é de couro e não parece se você olha assim, ele é... parece que é um tênis, tipo que é daquele material normal de tênis mesmo e não parece que ele é de couro e aí ele tem esse detalhe atrás tem o detalhe do lado que eu achei, assim, um tênis muito bom e vem esse escrito Adidas aqui muito lindo a palmilha dele é muito boa muito maciozinha e a parte de dentro dele é muito maciazinha também e bom, gente vou finalizando o vídeo por aqui se você quiser ver o Adidas do Birkinet melhorzinho vou deixar ele aqui na descrição vai lá, eu vou botar o link direto na Magazine Luiza pra você poder tá indo ver beleza? e é isso, gente deixa o seu like se inscreve aqui no canal vai ver outro vídeo aqui do canal que eu vou deixar agora na tela final vou no canal pra todos os seus amigos me segue lá no Instagram onde eu tô aqui usa a minha rede social que tá aqui embaixo na descrição vou ser um vídeo pra vocês fui e tchau tchau